Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje temos em antena o Sr. Ricardo Romão, proprietário da Garrafeira da Cidade, que fica situada na Rua do Pé da Cruz, no edifício Portimor, Bloco D, Loja 13. Bom dia, Ricardo Romão. Qual foi a ideia que o motivou a criar esta Garrafeira? A Garrafeira da Cidade. Bom dia. Já há algum sonho que vem de longe, é? Sim, sim, é um sonho que já vem de algum tempo, pelo gosto pelos vinhos e ali há também o gosto pela gastronomia portuguesa, Algarvia. E pensei em como matar um espaço que havia para vinhos no Algarve, como consumidor eu ia à procura de vinhos e nunca encontrava nenhuma garrafeira que me pudesse ajudar nesse sentido. E pensei, por que não? Ainda mais numa cidade que não tem nenhuma garrafeira. Exato. E então daí surgiu a ideia. Vocês abriram há quanto tempo? Abrimos no dia 15 de dezembro. No ano passado. Sim, sim, 2021. Sim, sim. Ainda é um projeto novinho ainda. Ainda está fresco. Tem sentido alguns efeitos? Na época de pandemia, isto é um risco, como se estuma dizer, não é? Pronto. Mas as coisas estão a correr bem, façam-me lá mais ou menos um balanço. Se é possível fazer balanços com tão pouco tempo de atividade. Pois, o balanço que tenho até agora tem sido minimamente positivo. Falava-me muito, assustou-me um bocadinho o janeiro. Claro que é o mês difícil. O mês difícil, mas até correu bem. Consegui fazer algum bom desempenho e consegui escoar algumas garrafas e até correu bem. Até correu bem. Até agora tem sido positivo. Eu sei que o Ricardo gosta muito de cozinhar e o facto de cozinhar e um bom casamento com vinhos, explique-me lá como é que é. Você também aconselha as pessoas que vão ali à sua garrafeira comprar um determinado vinho, que este vinho dá mais com um determinado tipo de comida ou com outro tipo de comida? Sim, dentro do meu conhecimento, que é algum... Você já fez algumas formações também? Sim, fiz algumas formações com as Canções de Portugal, o Arquechopos de Vinhos do Algarve e algumas pequenas coisas. E tendo sempre encaminhar a pessoa para a ocasião que vai beber o vinho, para que tipo de prato é que vai acompanhar. E pronto, um vinho para uma ocasião especial, um vinho para o dia-a-dia, um vinho para... Seja para qualquer ocasião, ou seja... Aconteceu-me há pouco tempo, uma pessoa pedir-me um vinho de 2012, que foi o ano que nasceu o seu filho. Ah, sim. E a pessoa aconselhar um vinho daquele ano, para aquela ocasião, e está no seu desafio. O Ricardo, na sua garrafeira, não tem aqueles vinhos muito, muito conhecidos. É mais produtores mais pequenos, não é? Sim, temos produtores mais pequenos. Não temos os grandes, as grandes marcas, por assim dizer, os grandes players das regiões, muitas das vezes. Mas temos coisas com produtores com mais identidade, com alguma regionalidade, e que consigam identificar. Nos seus vinhos, as regiões de onde vêm, o seu terroir, as suas características como produtores de vinho. Como não podia deixar de ser, e não faltam ali os vinhos do Algarve, pois não. Certamente. Temos de todas as regiões. De todas as regiões. E de todas as regiões, tem algum... Qual é a região que mais gosta? Dudão, do Alentejo, do Ibantejo? Isso é uma pergunta muito complicada. Eu gosto de tintos mais de uns sítios, brancos mais de outros. Prontos, tenho a minha preferência, pelos brancos especialmente, gosto muito dos brancos das ilhas, Madeira e Açores, acho que são vinhos incríveis, e que vão muito bem com a nossa gastronomia Algarvia, porque temos muitos produtos vindos do mar. Claro. Tintos, provavelmente os do Dão, pela sua frescura, pela sua intensidade, complexidade. Ser vinhos de montanha dá muita frescura aos vinhos, e isso faz com que os vinhos fiquem muito fáceis de ir à mesa. Então já sabe, se necessitar de comprar um bom vinho, vá à Garrafeira da Cidade, como já referi anteriormente, que fica situada na Rua Pé da Cruz, em Portimão, no edifício Portimor, Bloco D, Loja 13. Resta-me agradecer ao Ricardo Romão, o facto de ter vindo aos estúdios da Álvaro FM, falar um bocadinho do seu novo projeto, desde já desejo-lhe as maiores felicidades, e que tudo corra bem. Muito obrigado e agradecer à Álvaro FM pelo convite, pela pequena entrevista. Muito obrigado. Nada, obrigado. Dois Dedos de Conversa. Todos os dias. Dois Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Álvaro FM. Dois Dedos de Conversa. Dois Dedos de Conversa. Dois Dedos de Conversa. Dois Dedos de Conversa.